Mãos à obra! Muitas vezes interrompemos a leitura de um livro quando chegamos ao final de um capítulo. Mas se por acaso tivermos de interromper antes disso, vamos precisar de um marcador que indique com precisão não só a página, mas também a linha em que íamos. Os materiais necessários são os seguintes. Uma tira de cartolina verde, lápis, tesoura e cola. Começamos por desenhar um risco de uma ponta à outra da cartolina com o lápis, mas a meio fazemos um pequeno desvio para desenhar uma seta assim como esta. Recortamos pelo traço e unimos as duas pontas com um pouco de cola de modo a ficarmos com uma espécie de argola. Para terminar é só enfiar no livro, marcando a página em que vamos e orientar a seta para apontar com precisão a linha em que ficamos. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Desenhar um risco ao longo de toda a tira da cartolina com uma seta ao centro. Recortar pelo risco. Unir as duas pontas da tira com um pouco de cola. Enfiar no livro, marcando a página em que vamos e orientar a seta para a linha em que tivemos de interromper a leitura, para que quando recomecemos não haja a mínima dúvida. Testamos com a minha Casa Assombrada de Angie Sage, mas podemos garantir que funciona na perfeição com outros livros também.